A nossa sobremesa dessa semana, indicação de um filme do gênio, do diretor espanhol Pedro Almodóvar, em português, Mães Paralelas, com a Penélope Cruz, que é uma atriz sensacional, que trabalha com o Almodóvar há muito tempo, desde quando era novinha, e segue com a mesma qualidade, até mais qualidade de atuação, uma presença muito marcante na tela. Mães Paralelas está na Netflix e conta a história de duas mulheres que engravidam, e são mães solteiras, que vão ter os filhos sem companheiro por perto. Duas histórias paralelas, mas elas acabam se cruzando, eu não vou contar mais, vale muito a pena. Os dramas das mulheres, mas também a força que elas encontram, se apoiam, como é que elas se apoiam. E depois um dos pais aparece e a história é toda intrincada. E vale muito a pena, especialmente pela atuação da Penélope Cruz, pela direção de imagens. Eu achei alguns planos muito bacanas, o Almodóvar sempre foi muito bom para contar as histórias e os roteiros, mas ele vai ficando cada vez mais sofisticado também na direção, nos planos, nos enquadramentos, muito bonitos também. Então fica a dica de sobremesa, Mães Paralelas, de Pedro Almodóvar, o espanhol. Aliás, vários festivais trazendo os filmes antigos do Almodóvar também, agora que acontece o lançamento deste, mais paralelas, é a chance de buscar esses festivais e assistir de novo outras obras-primas do Almodóvar que estão circulando em várias plataformas pela internet. E a nossa sobremesa fica como dica para esta semana. Mães Paralelas Mães Paralelas Mães Paralelas Mães Paralelas Mães Paralelas Mães Paralelas